Salve, salve, aventureiros do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno. Esse cara aqui, meu, é o meu companheiro de aventuras, Barão. E hoje nós estamos em Canoa Quebrada. É, a gente mora nessa velha Kombi, que é a minha casa e também o meu motorhome. E somos muito felizes, cara. Vivemos em lugares incríveis, todos os dias mudando um pouquinho. Às vezes gosto um pouco mais, fico uns dias a mais, uns dias a menos. Chegamos ontem aqui em Canoa Quebrada e o lugar é lindo. Nós paramos de frente a essa igrejinha. Eu levei vocês para fazer um rolê ali na Avenida Broadway, que é muito bonita também. Mas, infelizmente, pessoal, nós fomos expulsos daqui. Claro que os nossos vídeos têm um delay. Eu preciso gravar, editar, conseguir internet para publicar para vocês. E ele tem que entrar numa sequência, onde vai um vídeo diariamente. Cada dia vai um vídeo, que é o que vocês acompanham aqui. Amanhã é o primeiro dia do ano de 2023. E eles estão, ó, montando um palco aqui, meu, para alguma festança que vai ter por aqui em Canoa Quebrada. Então, nós fomos expulsos daqui. Essa é a real. Como vocês podem ver, só tem a nossa Kombi parada aqui, onde eles estão montando o palco. Tem também essa caminhonete aí, mas é do pessoal que está fazendo toda a montagem, toda a estrutura aí. Então, eles podem, a gente não pode mais. Lá embaixo tem um motorhome. Eu não sei se eu estaciono lá. A gente nem gosta tanto da bagunça, porra, de virar de ano, essas coisas. Ainda mais em Canoa Quebrada, que é um destino muito turístico, conhecido no mundo todo. Então, eu acredito que a festa aqui vai estar demais para a gente. Eu tenho barão, provavelmente vai ter estouro de fogos e mais um monte de coisa. E a gente não gosta disso, pô. Então, a ideia vai ser realmente vazada aqui. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente vem e curte um pouco mais. Já deu para conhecer um pouco o lugar e ver que tem uma vibe muito boa. É tudo muito bonito. São falésias e muitas dunas. É tudo muito incrível, né, galera? É, Canoa Quebrada foi presenteada aí. Por Deus, meu. Esse paraíso. A Débora, que está de carona com a gente, foi lá fazer algumas comprinhas. E, enquanto isso, eu vou tirar a Kombi daqui. Vou enfrentar esse areião velho bravo aí, ó. Para a gente chegar, pelo menos, lá onde está aquele motorhome lá embaixo. Vamos estacionar lá com aquele senhorzinho, que é muito legal. Ele veio aqui dar um oi para a gente. Ô, Barão, vambora? Entra aqui na Kombi. Vem, vamos. Vamos embora, cara. Vambora viajar. Vambora, povo. Vamos dar partida, então, na nossa Kombi aqui. Está tudo meio bagunçadinho, né, Barão? Porque a gente está arrumando tudo para ir para a estrada. Então, a ideia... Deixa eu destravar aqui a minha tranca super monstra. Mega Blaster, ó, povo. Essa aqui é a real, tá? Para a Kombi, né, Barão? Uma baita de uma aventura para a gente sair dali de cima. É um baita de um areião. Olha que bizu, galera. Ah! Que lugar lindão, né, povo? É, Canoa Quebrada é muito bonito, tá, galera? É muito bonito mesmo. Nós vamos parar ali embaixo. Perto daquele motorhome que está ali, ó. Mas eu não sei se a gente vai ficar aqui por muitos mais filhos, tá, galera? Essa é a real. A princípio, isso aqui vai encher de um tanto, cara. Vai ser uma bagunça lascada na virada do ano, como eu te falei. Eu tenho o Barão. E a Débora tem a gatinha também. Fogos não é legal. Com certeza vão soltar fogos aí. E virar de ano eu gosto de ficar entulhado no meio do mato. Mudamos, povo. Nos mudamos. Viemos aqui bem pertinho da van do nosso amigo ali, ó. Viajando nas estradas. Ele é um senhorzinho muito legal. Ele viaja com a companheira dele, mas ela estava trabalhando. E ele veio viajar sozinho. Olha aí, que coisa boa. Ali do outro lado está tendo o maior perreco da polícia também. com os vendedores ambulantes. Hoje está um quitão, pô. Hoje o pau está comendo, feio. Procura o Barão. Onde está o Barão? Bem no meio da fofoca aí, ó. E aí, Barão? Ô, tu adora ver uma fofoca, né? Tu adora ver uma fofoca, né? Deixa ele em paz. Não é para você incomodar o cachorro. Vai dar briga. E, chega. Olha lá onde nós estamos, porra, acampado. E bem aqui é a entradinha da praia. E aí, dona Débora? Você veio aqui só para ver o bolicho, né? Vinha aqui focar, já descobriu o porquê, já me contaram. Então, estou sabendo tudo. É assim, né? Tem que ter que informar. A gente é muito bem informado, pô. Acabou, é muito informado. Então, povo, é o seguinte. A gente vai descer lá pela praia ali para mostrar um pouquinho para vocês. Viemos aqui trancar a Kombi. Mas, como vocês viram aí, a cidade está num fervo só. Cheio de polícia, cheio de rebuliço. Está tudo acontecendo. E eu estou sentindo que a gente não é muito bem-vindo aqui, não, pô. Já fomos expulsos lá de cima de casa. Que vida sofrida. Bora, povo. Vamos aproveitar e mostrar ali um pouco da praia para vocês. Antes da gente partir daqui. O pau está comendo na cidade toda. E nem vale a pena ficar em um lugar assim. Está tudo muito cheio. Ei! Barão! Barão! Já! Vem! Anda logo! Não quero saber mais. Vocês querem ajuda com alguma coisa? Barão! Ajuda não foi oferecida para ti. Vem cá! Ah, ele quer farejar de qualquer jeito. Bora, cara! Vem, meu amor! Vamos, vem! Aí, povo, olha só que linda essa descida. Barão já quis fazer uma namorada ali. Eita, lasqueira! Aqui a gente vai descer no meio das falésias. E vamos chegar na praia que eu não sei o nome. Você pesquisou o nome dessa praia? Não, vou pesquisar. É a praia de canoa quebrada, povo. É a praia que tem aqui na frente da cidade, na frente da igrejinha. A Débora vai descobrir para nós. Gente, eu fiquei desorientada com a fofoca. Ali, ó. Praia de canoa quebrada. É só ali, né, amor? É isso mesmo, povo. Praia de canoa quebrada. Né, Barão? Você viu que legal? Todo mundo escreve o nome aí nas dunas, ó. É legal e não é, né, meu? Porque aí vai destruindo cada vez mais as falésias. Eu não acho legal. Mas aí vai de conceito de cada um. É, velho, é isso, povo. É igual escrever em árvore, meu. Eu acho mó triste também. E aí, Gordo? Ó o Barão ansioso. Vem cá, rapaz. Pode me esperar. Eu vou mostrar pro povo do YouTube que você tá todo soltinho. Ei, ei. Tô falando com você. Ah, presta atenção. Tá doido pra ir pra praia. Olha a vontade de ir pra praia. Vê se pode. Esse cachorro, cara. Ele é mais aventureiro do que eu. Eu não consigo entender. Sério, o Barão é muito doido. Olha aí que lindo. Que paraíso, galera. Tá cheio. Uau, tá bem cheio, galera. Vai bem cheio mesmo. Chegamos. Praia de caroa quebrada. Olha isso aí, povo. Pegar o chinelinho. Cachorro. Débora. Todo mundo aqui. Vamos embora. Fazer um passeio. É, é bem bonitinho, povo. Tem alguns restaurantes que a gente vê que é bem na areia da praia mesmo. Em frente das falésias, alguns barquinhos aí. Turismo, muito turismo. E aí, meu? O que que tu achou de canoa quebrada? Hein, gordo? Gostou? Fala pra galera, deixa o like, então. Deixa o like, povo. Uau, uau, uau. Se inscreve aí no canal. O que mais? Compartilha. É, basicamente isso, meu. Vamos aproveitar, fazer uma caminhadinha aqui, então. Tadam. Pela praia de caroa quebrada. Já dá até pra ver ali, ó. Onde a galera tira foto, ó. Escrito ali, canoa quebrada. Se liga. Quase derrubou a menina. E aí, gordo? Mas foi ele, a fã dele. Não dá dessa não, cara. Ó, mas tudo mais aqui, né? Ele morre de medo. Mas é bem gostoso caminhar assim. Só que de imaginar que o restaurante, além de ser feio, ocupa basicamente a praia toda. É muito feio, tá? Eu falo, vamos dizer agora. É muito feio. Restaurante são feio, os quiosques são feios. Uma pena. É estranho, tá? Bom, eu esperava bem mais, assim, das praias aqui de canoa. Não tem se a gente tá no final também, né? De repente, um lugar mais pra lá, seja mais bonito. Mas dá pra ver que eles, basicamente, destruíram a praia com esses restaurantes aqui. É uma pena. É isso, galera. É isso. Praia de canoa quebrada. Tá bom. Tiramos o restaurante aí, é muito bonito. As falésias são lindas. A areia da praia é bem branquinha. E o mar também tem uma coloração bem massa. Tudo que é da natureza é linda. É incrível. É perfeito. É incrível. Eu acho que é por causa disso que a gente gosta mesmo de ficar no meio do nada. Onde não tem ninguém, onde não tem construção. Justamente pra, sei lá, é diferente. É diferente de tudo. Você vim pra praia, passar ali num quiosque que é na areia. Mas quem tem o lugar, ele tem o lugar. Vê quando o lugar tem planejamento, sabe? Ele é feito pra ficar bonito, arrumado. Não invadir o mar. Ele é feito pra isso. Agora, quando o lugar não tem planejamento, é feito. É, simplesmente construíram as coisas ali. Vamos vazar daqui a pouquinho. Vamos embora. Mas vamos vazar, pô. Acho que tá no nosso ar. Já expulsaram a gente de onde nós dormimos de ontem pra hoje. Tá dando briga lá. Tá dando briga lá em fio. Ontem o clima tava meio ruim lá no calçadão também. Acho que é boa hora pra gente vazar. Quando tem muita gente, né, Barião? Quando tem muita gente, a gente não gosta não. Bora, Godo! A nua quebrada é bem legal. Nós tivemos até uma boa experiência aqui. Apesar de ter sido mandado não embora da cidade, mas embora de onde estávamos ali. E tendo em vista também que vai ter uma baita de uma festa e uma baita bagunça, nós vamos meter o pé. Vamos pra um lugarzinho deserto, né? Vamos, é, né? Aonde a gente se sente bem, aonde os bichinhos ficam bem e aonde a gente tem que estar, pô. Porque motorhome tem que estar nos lugarzinhos desertos mesmo, nas beiras de praia, na beira de lago, alguma coisa. Daqui nós vamos seguir pra praia de Maceió. Fica a 38 quilômetros daqui. Demoraram uns 40 minutos pra chegar lá. Dizem que é bem desertinho. Vamos ver se a gente consegue ter uma boa virada lá. Fica a 38 quilômetros.